Mega G apresenta, Oraga o melhor do Food Cepse, oferecimento Serate, seu paladar reconhece, Elogiata, faz parte do seu sucesso, Custom Culinary Zafran, o sabor dos melhores molhos nos seus preparos. O Oraga está no ar, eu sou a Mária Antunes e o nosso destino gastronômico do programa de hoje é Itapeva, interior de São Paulo e eu vou mostrar pra vocês o restaurante Braseiro Steakhouse, tá preparado pra conhecer uma carne de respeito, bem suculenta, maravilhosa, hora do almoço, você já sabe, tem hora H, tem comida boa, então vem comigo, estamos só começando! Estamos chegando! Uau, que grande! Olha que lugar! Tem até área aqui de história, vamos brincar, eu não posso, em vez de cozinhar hoje, ficar brincando aqui? Gente! Uau, amém! Olha, achei chique, achei muito bom, que lugar grande, vários ambientes, tem ali o deck, área externa, tem espaços, vários espaços internos, tem essa área aqui gigante, vem aqui! Restaurante maravilhoso, mas viemos o quê? Viemos o quê? Trabalhar e o meu trabalho é provar o melhor do food service. Então, com vocês, cozinha do Braseiro, bora invadir? Chegou a hora de eu conhecer o Vitor, aqui no Braseiro Steakhouse, e dá uma olhada nesse lugar, não posso nem chamar de cozinha, o que que é, Vitor, este lugar? Tudo bem? Seja bem-vindo à Rua H. Já esteve no SBT? Ainda não. Primeira vez? Primeira vez. Então já, bora, bora, bora ficar famoso, hein, meu filho? Aqui o que que é, hein? É um... Aqui a gente chama de parrilha, né? Parrilha. Que é o modelo de churrasqueira, que é menos tradicional aqui no Brasil. Aqui a gente coloca o carvão, onde ele vai ser queimado, formado em Braseiro, e a gente puxa aqui pra fazer o nosso churrasco. No caso aqui a gente faz os lanchos e aqui as carnes. Filma tudo pra vocês. Mas eu vim aqui pra comer. E o que nós vamos fazer hoje, Vitor? Então a gente tem um prato aqui do nosso cardápio, que é a picanha black. Meu Deus, aí você falou. A Isa deixou a galera toda lá de casa passando mal, porque picanha... Ela tem uma armoria bem diferente, né, da uma picanha tradicional. Conta o que que é diferente da picanha que todo mundo conhece. Então ela, na verdade, ela tem um pedaço da gordura um pouco maior do que o convencional. E esse marmoreio, né, que seria essa gordura interna. Porque geralmente ela só é na capa mesmo, né? Essa aqui ela tem entremeada aí a gordura. Isso, e aí tem uma qualidade maior na carne. Fica muito mais macia, não é verdade? Fica mais macia, mas saborosa. Dá uma olhada só a gordura como fica. Isso deixa, obviamente, a carne muito mais macia, né, Vitor? Porque tem gordura na carne. E a gente gosta. Bora. E aí, como que a gente vai fazer essa picanha? Então aqui a gente já tá com a parrilha acesa, a brasa já tá bem forte, né? Qual a diferença de uma churrasqueira pra uma parrilha? A parrilha, ela contém a firebox e as grelhas são móveis. Ah, que legal! Então aqui a gente consegue assar ela numa temperatura bem mais alta do que numa churrasqueira, porque a brasa fica mais próxima da grelha. Sensacional. E esse estilo parrilha, ele é original de onde? Você sabe? Você é do Rio Grande do Sul? Eu creio que seja da Argentina. Argentina, Uruguai. Realmente de onde vem as carnes mais gostosas. Muito bom. Então, manda ver, Vitor. A gente vai começar com ela sempre pela gordura, né? A gente sempre... Ah, sempre pela gordura. Isso. Tá mostrando. Por que sempre pela gordura, Vitor? Porque conforme ela vai perdendo água, as fibras vão contraindo. Aí a picanha fica naquele formato de C, aí você não consegue mais dar o ponto na gordura. Pegou? Maravilhoso. Ela fica no ponto. E qual será o ponto da nossa carne? Aí fica a escolha de vocês. Posso fazer ela mal passada, que é mais gostosinho, né? Obrigada, obrigada, obrigada. Vou colocar a nossa chapinha aqui. Eu não sei vocês. Eu não sei vocês. Qual é o ponto que vocês gostam? Acho que o ponto do brasileiro é ao ponto, né? É ao ponto. É ao ponto. Ponto pra mais, ó. Ponto pra mais. É verdade. Mas na minha cabeça, isso é uma ofensa pra pobre da carne. Tem que comer ela mal passada. O que vocês acham, hein? Você prefere uma carne mal passada ao ponto ou bem passada? Comenta no meu Instagram, Mari Antunizar, que eu quero saber. Vou ler todos os comentários e a gente vai vapeando, hein? Bora. E essa carne, o que ela vai acompanhar? Então, de acompanhamento, a gente tem três acompanhamentos daqui, que eu já deixei separado. Seria o nosso chimichurri. Tô no Roda Roda Jequiti de novo. Seria o nosso chimichurri. Nossa, vem, vem. Deixa ele ver. Deixa o povo de casa ver, Vitor. A nossa farofa de cebola. Hum, de cebola? Isso. Deixa eu mostrar de novo o chimichurri pra galera. Gente, esse chimichurri tá com perfume. Tá demais. E o nosso vinagrete de maçã verde, que é a especialidade nossa. Vinagrete de maçã verde. Vou passar o quê? Mal. Vou passar muito bem. Enquanto a nossa carne tá ali, ficando perfeita, maravilhosa. Eu vou dar uma dica pra vocês. Vem aqui. Dá uma olhada no que eu encontrei. As melhores marcas do mercado é o que eles trabalham. Tem Serat, tem Harald. Essa aqui é o quê? Castelo. E essa? Resende. Resende. Essa marca é muito boa. Resende da Seara. Não conhece, não? Maravilhosa. Tem Heinz também. Gente, sério. Esse lugar trabalha com os melhores produtos. Por isso faz sucesso. Então a minha dica pra você que tem um restaurante, um bar, uma lanchonete, uma padaria. Conte com bons parceiros. Conte com parceiros que entreguem produtos de qualidade como Mega G. Então, selo na tela. Porque aqui no Braseiro tem qualidade. Sem qualidade, tem Mega G. Corta pro Vitor. Vitor, corta. Como é que tá a nossa carne? Você já virou, né? A gente já conseguiu dar uma seladinha aqui na gordura. Tá. Agora terminar de selar os outros lados dela. São selados os quatro cantos dela. Depois a gente deixa ela descansar um pouco pra dar o ponto. E a gente já corta ela pra... E essa gordura, ela vai dar uma derretidinha na carne? Como que ela... Ela chega a esse ponto de derretimento? De derreter, não. Ela fica nessa crostinha aqui. Ela é mais crostinha. Que a gente chama de reação de maillard. Que é o que dá o sabor do churrasco mesmo pra carne. Reação de maillard. Muito bom. Que dá pra dar... Quanto tempo você faz isso, Vitor? Me conta. Geralmente, esse depende... Varia muito da altura do corte, né? Não, não. Você mesmo. Quanto tempo você já tá... Ah, entendi. Fazendo churrasco pra galera? Aqui no Brasileiro eu já tô desde... Faz três anos já. Três anos? Mas já fazia antes, não? Já. Já trabalhei em outros restaurantes. Sempre fazendo boas carnes? Sempre com isso? Sempre trabalhei com churrascaria. Vitor, quanto tempo aqui pra nossa carne? Acho que vai mais uns 20 minutinhos aqui. 20 minutinhos. Mas vocês sabem que tem truque especial aqui no nosso programa. Então, depois do intervalo comercial, ela vai tá pronta pra gente. Fica aqui. Sorriso dos sonhos. A Clínica Vioto é o seu lugar. Presente nas principais cidades, aqui você encontra segurança e tranquilidade. São mais de 10 anos de experiência, equipe especializada e as melhores técnicas e tecnologias de ponta para atender você com o máximo de cuidado. Somos referência mundial em lentes de contato dental. As queridinhas dos famosos e de nossos pacientes. Agende sua consulta e dê o primeiro passo para um sorriso dos sonhos. Venha para a Clínica Vioto. Grupo Gabeta. A mais completa do mercado e presente em mais de 10 cidades. Pra melhor atender os nossos clientes. Nos acompanhe nas redes sociais e confira todos os nossos serviços. Ou visite grupogabeta.com.br Conheça o nosso queijo Coronata. Feito com os melhores ingredientes, garantindo um sabor incomparável. Do queijo irresistível ao requeijão cremoso. No Laticínios Coronata temos uma variedade que agrada a todos os gostos. Experimente o sabor da tradição. Escolha Coronata. O sabor que você merece. A Polengue Profissional foi criada especialmente para atender as necessidades dos profissionais do setor alimentício. Polengue Profissional. Qualidade e tradição. Juntos no seu negócio. O melhor por menos. Descubra a linha de produtos Pucon. Marca própria da Mega G com o melhor custo-benefício. Onde você economiza com qualidade. Incremente as suas receitas com produtos Pucon. Acesse aqui o Care Code e confira. Estamos de volta. Dá uma olhada como ficou a nossa picanha aqui do Braseiro. Não é à toa que eles são referência em Steakhouse, Itapeva e toda a região. Olha, Vitor, só pelo perfume e pela cara dessa picanha, já estou te dando nota mil. Mas eu vou provar. Você garante? Garante. Lógico. 100%. Vou pegar farofinha de cebola. Chimichurri. Olha que lindo. Vocês que fazem aqui também, Vitor? Isso. Tudo caseiraço. Vinagrete de maçã verde. Confesso que é a primeira vez. Já comi vinagrete de abacaxi. Amei. Maçã verde, primeira vez. A maçã verde é bem mais ácida, né? Isso. Então, provavelmente, deve ficar maravilhosa. E com carne ainda não tem combinação melhor. Deixa eu pegar aqui uma. Uau! Aqui de trás, bem gordinha. Mais uma. Mais uma, mais uma. Uau! Uma pra mim e uma pra você, hein? Fechou? Hora do almoço. Bom apetite. Posso ir, produção? Posso ir? Posso mandar ver? Sim! Olha aqui, ó. Ponto que eu per... Nossa, esse ponto perfeito, Vitor. Filma no detalhinho o ponto, a maciez, a fibra dessa carne. Ah, gente. Feita com carinho. Toda especial, ó. Uau! Uau! Hum! Vinagrete. Hum! 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 Preciso de mais um pedaço de carne, Vitor. Porque eu tô com dúvida. Você entende, né? Essa dúvida é uma coisa louca, né? Sim. Dá uma olhada. Em quanto tempo eu levei pra comer esse pedaço gigante de carne? Nada. Sabe por quê? Ela tá extremamente macia. Uhum. Derrete na boca. Uau! De fato, é uma das melhores carnes que eu já provei em toda a minha vida. Aqui no Hora H, nem se fale. Eu entendi. Porque a produção me mandou aqui pra Itapeva. Andei quatro horas, Vitor. Pra conhecer uma picanha de respeito maravilhosa, temperada, suculenta, saborosa. Esse vinagrete de maçã verde. Que bom, né? Perfeito. O corte dele, da maçã, é muito pequenininho, mas ele ficou perfeito. Ele dá uma suculência e ele tem essa acidez e ele tem sabor, tem cebola roxa também. Meu Deus do céu, é demais. Quero uma marmitinha pra levar pra casa. Esse chimichurri, pelo amor de Deus, gente. Não tem pra ninguém. Chimichurri com picanha, tem que ter. Senão, né, é o casamento perfeito. É igual o seu arroz com feijão, sabe? Então tem que ter. E essa farofa de cebola, meu Deus do céu. Gente, perfeito, né? Então, agora, edição, corta pra essa maravilha. Olha isso, gente. Esse é o Aragá pra vocês. Uma mesa, assim, ó, maravilhosa. E quem tá me proporcionando isso, nos proporcionando, não é mesmo? Porque você pode vir aqui também. É o Francisco. Seja muito bem-vindo, Aragá. Obrigada, mãe. Tudo certo? Tudo certinho. Que mesa linda, suculenta, cheirosa. Porque vocês já imaginam o perfume que tá tudo isso aqui. Não é mesmo? Eu quero saber tudo aqui do Braseiro. Porque é lindo, né? Você já chega ali na avenida, ele fica no alto, assim. Tem esse deck maravilhoso. Você já encanta só de ver. Sim. A gente tem um restaurante hoje que fica situado num lugar muito bom da cidade, né? Aliás, amei Tupéva, hein? Grande. Legal essa cidade. E a gente somos uns pioneiros aí, né? A gente tem... Quanto tempo tem esse restaurante? A gente tem apenas três anos. Só três anos já fez todo esse sucesso. Todo esse sucesso. Porque não dá todo mundo que a gente pergunta, ah, nós vamos no Braseiro. Ah, o Braseiro é maravilhoso. Muita gente falou pra gente aqui, ó, que aqui era o lugar da carne boa. A gente conseguiu unir o melhor do churrasco com uma parmegiana tradicional, com o melhor do hambúrguer e uma petiscaria onde você tem um happy hour muito maravilhoso. Eu gosto de gente assim, já me traz um pouco de tudo pra mostrar o que é o Braseiro. Então tem hambúrguer. Hambúrguer. Do melhor. O melhor que tem. Tem petisco. Galera quer fazer um happy hour, curtir o fim de tarde, noite, com amigos. Legal. Tem parmegiana, que tá maravilhosa. Clássico. Clássico. E esse molho aí, hein? Feito aqui também. Olha, eu tô especialista em parmegiana, viu? Que bom. Sério. E esse molho já tá com uma cara assim, ó, que tá pedaçudo de tomate, bem caseirão, do jeito que a gente gosta. E, obviamente, eu já mostrei pra você, junto com o Vitor, lá na Parrilhada, essa picanha que tá um espetáculo. Sensacional, né? Espetacular. Me conta, então, o que mais? Então aqui, já entendi que une de tudo, ele funciona que horário? A gente trabalha das 11 da manhã até as 11 da noite. Então tem almoço? Eu tenho almoço, que eu tenho uma configuração pra almoço. Tá. Que tem buffet, inclusive. Serviço de rodízio. Pega imagens do buffet, porque eu já não sou obrigada a nada, já fui lá pegar uma saladinha. Temos serviço de buffet, e após as 15h30, a gente tem o serviço de alacarte, onde você começa a encontrar esse tipo. Então, assim, eu tenho, na verdade, dois restaurantes em um. Sim, então, por exemplo, a pessoa não almoçou, teve uma reunião, teve um compromisso, precisa comer três da tarde. Aqui vai ter. Vamos almoçar. Pelo amor de Deus, isso é maravilhoso. E aqui é só escolher que vai ter tudo de primeira. Tudo de primeira. Maravilhoso. Pessoal, a gente tem uma equipe de atendimento que é uma das melhores equipes da região. Hoje eu tenho orgulho em falar que eu tenho... Sensacional, atendimento, notamento. Melhores funcionários. E equipe de trabalho, você pode conhecer o Vitor. Com certeza. Todo muito bem engajado. Especialistas no que fazem. E a gente tenta trazer o melhor pra Itapeva. Hoje, a função nossa é trazer tudo que for diferente. O que a gente pode fazer, trazer um padrão de excelência muito maior pra Itapeva. Eu não tenho a menor dúvida, porque eu tô percebendo isso, não vejo a hora de provar. E aí, final de tarde, começa também o Happy. Isso, final de tarde, todo dia a gente tem um Happy Hour a partir das 16h. A partir das 16h? Até as 20h. E a noite, jantar. Que esse lugar deve ficar maravilhoso a noite também? Fica a gente com a iluminação, aí tem a questão de música, telão. Então você acaba criando um espaço diferente. E são vários ambientes, né, Francisco? Sim, porque a gente tem um ambiente mais novo que esse daqui, que ele é mais descolado, né? Adorei. Um ambiente mais iluminação, mais informação. E um ambiente um pouquinho mais reservado que o lá de cima. Então se você chegar na hora da noite e quer ficar mais tranquilo, fica pra lá. Quer uma música, um negócio mais descolado, vem pra cá. O que vocês prefeririam, hein? Mais tranquilinho ali, uma conversa mais tranquila? Ou eu vir mesmo pra badalação? O que você prefere? Eu prefiro a badalação. Eu também. E ela vai começar agora, porque eu vou começar comendo. Vamos começar. Você vai comigo, né? Vamos, vamos sim. Você tem cara de quem manda ver, come bem. Como, como bem. Você tem cara de quem, ó, conhece de carne. Porque tá há quanto tempo aqui? Já há três anos também. Desde o começo. Maravilhoso. Então você entende, você olha pra carne, você já sabe se ela é boa, né? Sim. Meu Deus do céu. E esse, sério, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu amo palmito. E esse aqui, o cara tá derretando. Eu vou pegar um palmitinho, que eu tô de dieta. Até para aí. No Hora H, que jeito que faz? E você, hein? Vai com o petisco. Ah, eu gosto mais do salame. Uhum. É uma coisa que... Uhum. Ele é de quê, Francisco? Ele é um blend artesanal. Um blend de fraldinha. Deixa eu cortar direito. Mais um outro corte de ponta de peito que chama de brisket, né? Um pouquinho mais gordura. E ele é feito aqui. Então, ele é sensacional. Uau. Meu Deus. Dá uma olhada. Pão brioche, né? Que eu já tô percebendo. Pão brioche. Macio. Esse blend de queijos. Que... Sério. Eu não consigo resistir. Vamos lá. Eu vou ter que dar uma mordidinha aqui. Uma coisinha... Só... Só uma graça. Bom. Bom, 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 bom. Mais. Crocante. Hum. E essa carne parece churrasco no pão. Devido à parrilha. Meu Deus. Olha toda a diferença. Bom demais. Hambúrguer com gosto de churrasco. É aqui. É aqui no Brasil. Bom, olha o nome, né? Braseiro. Se espera o quê? Mas eu fiquei sabendo que essa parmegiana, ela é um espetáculo. Ela é sucesso. Todo mundo ama. Sim. Devido à qualidade de preparo e produtos. Tô errado ou não? Não. Tá certíssimo. Gente, a gente já sabe que se a gente tá falando de qualidade, a gente tá falando de bons produtos, bons ingredientes. E o braseiro não seria o que é hoje se não fosse os parceiros que tem, não é verdade? Com certeza. Então eu já vou pedir. Edição, coloca o silo na tela pra gente contar pra todo mundo quem é o melhor parceiro do Brasil. É a Mega G. Você quer mandar um, enquanto eu como aqui, quer mandar um abraço especial pra uma certa pessoa? Vamos mandar pro Rafael, né? Quem é o Rafael? Rafael, o proprietário do meu patrão, né? Ah, o patrão. Rafael. Rafa. Estamos aqui representando você. Olha, tá difícil, viu, Rafa? Eu adorei o braseiro. Francisco, te representando muito bem e muito obrigado por isso, um banquete. Vamos lá. E pra você? Vamos lá também, né? Como assim eu vou sozinha nessa brincadeira? É, vamos lá. Um bom cardápio, ele finaliza com o quê? Uma boa sobremesa. Eu também acho. O que que é isso, Francisco? É um petit gâteau, sorvete de creme e calda de frutas vermelhas. O petit gâteau, ele é feito aqui. É uma produção nossa mesmo, ele assado aqui na hora. Que petit gâteau, que é apresentação maravilhosa. Então, vocês sabem que se é petit gâteau, tem que estar no ponto. Tem. Vai estar no ponto? Tem que estar no ponto. Isso aí. Nossa, gente, açúcar de confeiteiro por cima. Meu Deus, eu amo. Bora lá, bora lá, bora lá, hora H. Meu Deus do céu. A calda aqui derretendo. Com sorvete, essa combinação é perfeita. Mas é minha. Se você vier pra cá, Francisco vai te receber, não vai não, Francisco? Sim, estamos aqui aguardando vocês. Com a margarina elogiata é assim. Não bastasse ter excelente qualidade e alto rendimento, você ainda pode escolher entre 60, 70 e 80% de lipídios em sua composição. Assim você leva a que mais se adequa à necessidade de cada receita. Escolha sempre por alto rendimento. Escolha elogiata, perfeita para as receitas de panificação, confeitaria e food service. O arroz com feijão é a base do Brasil. É o alimento que move o sambista, que reúne a família. Tudo nasceu em casas, onde a base é arroz com feijão. O arroz com feijão é a base do Brasil. E essa base é Camil. Uma bela pizza italiana pede queijo margherita e ema. Elaborado especialmente para pizzas. Um mix perfeito de leites. Exageradamente delicioso. Queijudamente macio. Que derrete ao fogo. Que pizza irresistível. Margherita e ema. Mais sabor para a sua pizza. Você está assistindo o Hora H, o melhor do food service. Apoio Anaconda. Especialista em farinha. Bom destino. Feitos com mais puro leite de búfala. Recheios forneáveis confeiteiro. Agora eu tenho uma dica para você. Óleo de algodão elogiata. O escolhido pelos chefes. Seu produto mais sequinho, crocante, preservando o sabor original. Presente nas melhores indústrias e nos melhores fast foods. Você já consumiu, só não sabe. O óleo de algodão veio para ficar. Seja elogiata você também. Foi um presente para mim e para toda a minha equipe. Mas agora eu tenho um presente para vocês. Que legal. Vem comigo. Vamos. E é com muita honra, muita alegria. Que Mega de Alimentos TV Sorocaba SBT Hora H. Todas as marcas parceiras que vocês trabalham e entregam para os clientes de vocês. Certifique e agradece Braseiro Steakhouse. E vocês deram um show. A palavra é sua. Muito obrigado pelo reconhecimento. Obrigado pela visita. Sempre que estiverem na nossa região, faço questão de tê-los aqui. Precisado a gente. Estamos sempre aqui. Todos os dias, abertos, aguardando vocês. É isso aí. Eu amei o programa de hoje. Vocês curtiram? Tem muito mais hora H para vocês. Então não deixem de conferir os bastidores no mag.alimentos e mariantonizar. Fechou? Então eu vejo vocês no próximo. Um beijo grande. Fiquem com Deus. E tchau. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Custom Culinary Zafran. O sabor dos melhores molhos nos seus preparos.